Eu vou falar uma parada aqui, ó. Eu vou falar isso ao vivo, porque talvez eu esteja falando merda aqui. Aproveitar que Ricardo vem amanhã, é professor de história, eu vou querer perguntar sobre isso pra ele também. Então já fica ligeiro, Ricardo, que eu sei que você tá assistindo. Entendeu? Eu fico pensando nas pessoas que estão a favor do Dória, tá ligado? Pessoas que estão a favor, mas não estão a favor da pessoa do Dória, é bom deixar isso claro também. Não estão a favor da pessoa do Dória. Estão a favor da ideia de sim, você deve penalizar comerciantes que abrirem seu comércio, sem critério nenhum. Sim, penalize eles. No momento em que você tem esse tipo de raciocínio, eu fico pensando, eu sempre me perguntei do seguinte, como que Hitler conseguiu convencer os alemães, Hitler, que era austríaco, moreno e baixinho, como que ele conseguiu convencer os alemães de que os alemães eram uma raça ariana, os alemães altos, fortes, loiros, do zóio verde ou azul. E nessa hora eu consigo entender. Como ele conseguiu convencer? Porque ele usou justamente a histeria de dizer, ó, tá vendo aqui esses judeus? Esses ratos? Esses judeus aqui é a causa de vocês estarem na merda. É mais ou menos isso. Ó, tá vendo esses comerciantes aqui, ó? Se a gente não fechar eles e não der uma multa neles, não der um, não caçar o alvará deles, eles não serão responsáveis por vocês estarem na merda. E aí todo mundo tá apoiando. Assim como na Alemanha um dia todo mundo apoiou. Porque alguém levantou a mão e falou assim, ô Hitler, você é maldade? Tem certeza que esses judeus aí, pô, tá meio errado isso aí, esse negócio de mandar judeu pra campo de concentração? Tá meio errado isso não? Assim como alguém levantou a mão agora e falou, gente, tá errado esse negócio do Dori aí, de fazer, entendeu? Da mesma forma, escravidão. Isso, amanhã, posso tá falando uma tremenda merda aqui. Então já fica combinado aqui que amanhã, professor Ricardo de História estará aqui. Eu quero perguntar isso pra ele, entendeu? Porque eu sempre me perguntei do seguinte, alguém olhou pra um campo de algodão, pra um campo de cana de açúcar e falou assim, cara, vai ser foda tirar toda essa cana e esse algodão daqui, hein? Aí alguém levantou a mão e falou assim, por que a gente não cata esses índios aí, hein, mano? Os caras todos só sabem andar pelado, arco e flecha. Aí os índios não queriam trampar e alguém falou assim, pô, e se a gente fosse na África pegar uma negada, hein, mano? Pegar uma negada, o que será? Aí alguém falou assim, pô, mas aí vai sair cara, é muita gente pra pagar. Não, e se a gente fizesse melhor? E se a gente escravizasse os negão, hein? Aí alguém deve ter levantado a mão e falado assim, ô irmão, os caras é igual nós, carai. Cinco dedos em cada mão, entendeu? Cada um tem um pinto, as mina tem peito, os caras é igual nós, tá ligado? Aí alguém levantou a mão e falou assim, não, mas é pelo bem comum. Essa palavra você vai ouvir bastante no Roda Viva do Átila. É pelo bem comum. É pelo bem comum. Pega essa negada aí e bota eles pra arrancar o... a... a cana-de-açúcar. Por quê? Porque é pelo bem comum. Pega esses judeus aí que estão pegando a sua economia aí, alemão, e leva eles pro campo de concentração. Por quê? É pelo bem comum. Entendeu? Então, gente, amanhã, Ricardo, tô esperando você, hein, Ricardo? Que vai que eu tô te falando uma tremenda merda aqui agora. Espero pro Ricardo aqui amanhã pra me dizer se eu tô doido, entendeu? Ou se não tá rolando exatamente o que tá acontecendo agora. Existe uma casta alta lá em cima que tem direito a fundo. Ah, eu tenho um fundo. Eu tenho um fundo. E no meu fundo, eu posso viver na minha... Quarentene-se... Quarentene-se a queijos e vinhos. Assistindo uma Netflix, botando o History em dia. Entendeu? Enquanto isso, quem tá aqui na parte baixa aqui, ó... Tá fudido. Tá ligado? Tá fudido. Mas é isso que eu quero entender. Porque tem uma galera que tá dizendo... É pelo bem comum. E pelo bem comum, chega no homem ali e diz assim, ó... Se você abrir as portas do seu negócio aí, nós vamos fechar. Mas fica tranquilo. Mais uma vez, eu quero dizer... Quero até fechar essa pílula com isso. Biqueira tá aberto. Beleza? Se quiser comprar maconha, tá tranquilo. Ninguém tá fechando biqueira nenhuma. Muito menos caçando o alvará delas. Firmão? E aí, neguinha? Fala aí. Eu queria fazer esse desabafo, porque eu tô com isso engasgado desde de manhã. Fechou? Fechou. Calma aí. Ah, eu esqueci de botar pra gravar. E eu fiquei quieta. Eu tava aqui pra você concluir o raciocínio. Não, eu tô com isso... Não, eu tô com isso engasgado desde de manhã, mano. Não, tudo bem. Você deu um exemplo com uma dimensão, comparando Hitler, dimensão... É, eu piso... O Atila pode pisar no acelerador e eu não posso. Você pisou um pouco no acelerador. Mas eu entendi a sua questão em... E... E...